E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nós estamos na Guarda Municipal de Paulinha com a GMF, Nádia. Tudo bem? Tudo bem e você, Eliel? Bem, graças a Deus. Olha, é um prazer falar deste projeto no Natal. Qual foi o nome dado para este projeto? É o Natal Solidário GM e nós estamos na quarta edição. A criatividade deste ano, por conta da proibição da arrecadação de brinquedos em razão da higienização e tantas coisas, fez com que a Nádia primeiro tivesse essa ideia e trouxesse depois para o comando que apoiou, o próprio prefeito, o vice-prefeito, todos apoiaram essa iniciativa junto com os guardas municipais. E aí vocês começaram a fazer a arrecadação desses materiais. Eu vou pedir para o Gilberto já ir mostrando enquanto você vai falando, Nádia. Exatamente. Nós tivemos apoio de muitos empresários, muitos comerciantes da cidade, da própria população que resolveu participar. E aqui vocês estão vendo quase 5 toneladas de alimento que vão ajudar 250 famílias da nossa cidade. E tem também, eu vi, material de higiene pessoal. Tem também. Além de se preocupar com a questão social, essa ação também é uma ação de saúde pública. Então todos os kits de família têm também álcool em gel, tem um panfleto da prefeitura explicando sobre orientações de saúde do coronavírus. E além da questão do alimento, nós também vamos alimentar de outra forma, nós vamos alimentar com carinho, porque cada um desses kits tem junto uma cartinha. E essa cartinha foi preparada pela população, pelas igrejas, pelas ONGs. Então a gente vai transferir amor também de uma família para outra. Interessante demais esse cuidado todo. É claro que nós conseguimos entregar a gentileza se tivesse no coração. Então parabéns pela iniciativa. Nós estamos gravando ao ar livre, por isso tem barulho no fundo. Mas é importante passar a mensagem. Sem dúvida. Como que vocês escolheram as famílias? As famílias foram escolhidas através de indicação. Então os próprios guardas atendem muitas ocorrências, Por exemplo, com idosos, que é um público especialmente atendido esse ano. A gente tem muitos kits que vão com fraldas geriátricas. A gente atende muita ocorrência, com idosos, abandono, violência doméstica. Então esse é o nosso momento de retribuir para essas famílias também na parte social. ONGs indicaram, instituições religiosas e a própria população. Assim a gente montou, 250 famílias vão ser atendidas. Nosso lema, protetor e amigo. E com certeza, por estar na linha de frente, nessa época de coronavírus, de combate, nessa pandemia. A solidariedade demonstrada mais uma vez, de forma criativa. Sim, e além dos idosos, estou empolgada. Pode falar as informações que nós vamos conseguir inspirar outras pessoas. Que bom! A gente conseguiu também patrocinadores, empresários e comerciantes, Que nos ajudaram a fazer manutenção em quatro cadeiras de rodas. E ganhamos mais uma cadeira infantil. Então tem quatro pessoas com necessidades especiais, Que estão com cadeiras com rodas novas, pneus novos. E é tudo um material que é muito caro, né? Para essas pessoas comprarem. Então a gente está dando de presente também para a população. Interessante que a gente não vai mencionar nem o nome dos patrocinadores, E todos os políticos que ajudaram. Porque a gente pode esquecer de alguém. Exato! E muitos fazem questão de não serem expostos, inclusive. Eles estão doando de coração, E só porque realmente querem participar desse momento de solidariedade. Perfeito! Por isso, um agradecimento a todos os guardas que acompanharam o comando. Sim, muito obrigada! Eu quero agradecer a todos, em especial a população que se uniu conosco. E mais uma vez acreditou na seriedade do trabalho. É o quarto ano que a gente realiza esse trabalho social. Tem o objetivo principal de aproximar a população da polícia. Nós estamos seguindo, inclusive, a diretriz da Lei 13.022, Artigo 3º, incisos 1, 2 e 4, Que fala justamente dessa missão das guardas municipais do Brasil Com relação à parte social, né? Do nosso comprometimento com a evolução social da comunidade. Só queria agradecer demais a todos que ajudaram E também em todas as cidades que estão fazendo. Pois esse espírito do Natal vem abraçando, claro, essa solidariedade. Você gostaria de falar alguma coisa? Ou deixar algum recado que eu não tenha perguntado durante essa fala? Eu gostaria de agradecer a todos, em especial a Deus, por essa oportunidade. É o quarto ano que a gente tem a oportunidade de ter contato com as famílias. Serão dois dias de entrega e gostaria de reforçar a todos que Tudo que está aqui foi higienizado antes de ser entregue. Durante a entrega nós estaremos todos de luva, de máscaras E teremos máscaras extras para entregar para a população. E tenho certeza que vai ser um momento muito divertido. Eu só espero que isso possa se estender para o Brasil todo E mais pessoas possam ser ajudadas. Perfeito. Vai entregar de casa em casa? De casa em casa. Sem aglomeração? Sem aglomeração. Que Deus nos ajude e que 2021 seja realmente o ano da retomada da nossa economia, saúde Que a solidariedade seja mantida. Parabéns, Nath. Muito obrigada, Eliel.